Quanto é a travessia, Lúcia? Quanto é a travessia, Lúcia? Vamos lá, amor. Deixa eu... Olha só, gente, esse barco. Cuidado com o tablet que tá aí dentro. Então não se importa de filmar, não, né? Começa, galera. Esse é o outro lado. Por isso é agora a praia da... Praia de Fortaleza, né, amor? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, gente... Vamos lá, gente, é a praia de Fortaleza. Vamos lá, gente. Vamos nessa, né, galera? Descer, chegamos, a travessia é bem pequena. Obrigada, hein? Eu mesmo. Tchau, galera. Bom trabalho. Bom dia. Obrigada. A praia com quatro semanas. Só alegria. Obrigada, hein? Só alegria. Como dizia Raulzito. Olha o pé, como é que fica, galera. Olha o Caleb andando aí, ó. Chega em terra a metade da canela. Ai, que legal. Olha que bonito isso aqui, hein, gente? Muito lindo. Né, pai? Muito bonito, né? Show. Com eu e o Caleb aqui passeando nessa belezura, né, pai? Olha só, galera. Que bonito aqui, ó. Tudo muito rústico. Mas bonito, ó. Aqui você tem que olhar por onde pisa. Olha o que cai. Volta na praia, depois a gente mostra o outro lado pra vocês, né, amor? Ó, pra passear. Olha só, gente. Forma a lagoa, ó. Minha maré fica baixa, ela forma essa lagoa aí, ó. Fica bem bonito. Sip, you're dry. You got nothing to hide. Yeah, your future's so bright. So just smile like there's no one watching. Early morning on a Saturday. Wake up, time to get it started. No one's gonna get in your way. No one's gonna leave you brokenhearted. You don't need nobody else. Everyone knows you're doing well. So well. Yeah. Not a worry in the world, you ain't scared of nothing. You a boss kind of girl, you got all you wanted. Earned yourself a quick break in the morning. If someone tells you what the why's, give a morning. Don't let yourself be restrained. Own yourself and just walk away. Away, 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 yeah, yeah. Just one look in your eyes and I know I've found who I'm looking for. It's the way that you smile. You got something that inspires everyone who's got their vision. You got something that everyone is craving. I'm just wishing I can be with you. I feel like I need you in my arms. There's nothing about the way you look when you set your time. You got nothing too high. Yeah, your future's so bright. So just smile like there's no one watching. I got nothing. You got anything. You want something? I'm sorry, I'm sorry. Miguel, here we bring our delicious delicious buns on the island. We work with the banana leaves. The following flavors of the olive oil is worked on the lettuce. Theン and the pepper, the pepper, the pepper, the pepper, the pepper, the pepper, the pepper. And the pepper, the pepper, the pepper, the pepper, the pepper, the pepper, the pepper. E olha só, galera, isso aqui são docinhos típicos feitos aqui na região do nosso amigo aí. Quando vocês virem aqui na praia de Fortalecinha, apreciem aí esses dias aqui, está tão no clima de Papai Noel. Vai, galera. Cervejinha. Eu como não posso. Olha o galera viu, já. E esse paraíso aí, ó. Quem é aqui na ilha de Fortalecinha? Venha no bar da nossa amiga. Mãe, Americana Beach. Tu tem Instagram? Sim, amor. Americana Beach 1. Olha só, galera, vai lá no Instagram dela. Vamos dar uma olhadinha que ela mostra aqui toda a beleza dessa praia aqui. É isso aí, cara. É. E olha o nosso pedido aqui, ó. Um petisco. Velhas Constante recomenda. Só chegar, pessoal. É nóis. Olha só, o nosso petisco aqui com uma cervejinha nesse paraíso. повторos. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí Galera, olha como fica isso. Né amor? Ó, chega até aqui, ó. Lembra que a gente soltou aqui, ó. Olha como é que tá, ó. Estamos ali, ó. Tem nada, ó. Tem nada de água. Incrível. É incrível. É, ó. É, ó. E aí, ó. E aí, ó, ó. E aí, 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 ó.